É hora de mudar o game man Mad, o relógio girou man Quero vir Go, 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 go Gage 1, Gage 1 Gage 1, Gage 1 Esse mambo não é pra dançar Esse mambo é pra pousar É pra lhe dar lean back Hey, lean back pra lhe dar lean back Hey, sem partido é rap, desculpa É ser quieto é a nova forma Yeah, isso é festa mas onde é que os homens estão? Eu quero vir Isso é dançante mas tem flavor O beat não importa bem se o rapper Ou não canta com duro não Ou num duto melindro não Que as homens digam Que os homens digam yeah Não há problemas canta em Chile Aqui não há regras Se eu tô feliz e tu também Não fica assim, levanta e vem Homens damas get off city Esse mambo não é pra dançar Esse mambo não é pra dançar Esse mambo é pra pousar Esse mambo é pra pousar É pra lhe dar lean back Lean back pra lhe dar lean back Lean back pra lhe dar lean back Lean back pra lhe dar lean back Esse mambo não é pra dançar Esse mambo não é pra dançar Esse mambo é pra pousar Esse mambo é pra pousar Esse mambo é pra pousar É pra lhe dar lean back Lean back 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 Yeah, ok, verdadeiros não dançam nunca mais Só mexemos a cabeça pra frente e pra trás Yeah, e baixamos as calças e esse é o nosso lema Pra lhe dar lean back, lean back pra lhe dar lean back Lean back pra lhe dar lean back, lean back, lean back, lean back Esse mambo não é pra dançar, esse mambo não é pra dançar Esse mambo é pra pousar, esse mambo é pra pousar Pra lhe dar lean back, lean back pra lhe dar lean back Lean back pra lhe dar lean back, lean back, lean back Esse mambo não é pra dançar, esse mambo não é pra dançar Esse mambo é pra pousar, esse mambo é pra pousar E pra lhe dar lean back, lean back pra lhe dar lean back Lean back pra lhe dar lean back, lean back, qual lhe dar lean back Lean back Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Tchau, tchau.